Pessoal, já começou a grande batalha que, na nossa opinião, vai definir o fracasso ou sucesso do governo de Jair Bolsonaro. É a mãe de todas as reformas, a mais importante para o momento, que é a reforma da Previdência. Bom, mas por que não a tributária ou a política ou alguma outra? O problema da Previdência, pessoal, é que ela é o maior gasto disparado do governo. São duas contas que o governo gasta que ofuscam todas as outras. Previdência e juros. O juros, ele não é um dado que o governo decide pagar mais ou menos. Ele é dado pelos investidores. Então, se o governo quiser reduzir a conta de juros, ele tem que equilibrar as suas contas. O que nos deixa com a outra conta gigante, que é a Previdência. Tem muito debate sobre isso, tem muita gente contra. Muitas vezes você vai descobrir que, por trás do cara que está gritando contra a reforma, tem aí um funcionário público aposentado com algum privilégio ou com algum parente ganhando aí seus 30, 40 mil de aposentadoria. Mas o fato é que o Brasil, assim como o mundo todo, está mudando. E a reforma da Previdência é vital. Vai definir claramente nos primeiros meses se o governo vai decolar ou se vai afundar. A gente sabe que a população tem, em média, cada vez menos filhos. Isso é normal e isso é muito bom, porque vai estabilizando a população mundial. Por outro lado, vai fazendo com que tenha cada vez menos gente trabalhando para bancar os aposentados. Porque o esquema da Previdência sempre foi feito no Brasil, assim como em outros lugares do mundo, um esquema tipo pirâmide, em que o cara que está trabalhando hoje paga o aposentado. E quem vai pagar a aposentadoria do cara de hoje são as crianças quando crescerem. Então você está sempre jogando a conta para a próxima geração. Quando você tinha pouco idoso e muita gente trabalhando, era tranquilo de fechar a conta. À medida que você vai vendo a população envelhecer, mais idosos, menos gente trabalhando, essa conta começa a enforcar, espremer, espremer e começa a não fechar mais e dar um buraco. Além da quantidade de filhos menor, a gente tem um envelhecimento da população. A expectativa de vida vai subindo. O tempo que as pessoas demoram após a aposentadoria, que elas permanecem recebendo, a pensão vai ficando cada vez maior. Então antigamente o cara recebia 5 a 8 anos de pensão. Hoje já é 12 a 15 anos e assim por diante. Então o custo vai ficando cada vez maior. Além disso, tem um problema que é típico do Brasil, que existem dois regimes diferentes de previdência. É a previdência da pessoa comum, a pessoa da iniciativa privada, do campo, dos trabalhadores. E a previdência do funcionalismo público, que é um regime diferente chamado RPPS. Essa previdência gera um rombo por pessoa quase 10 vezes maior do que o rombo da previdência geral, que é o RGPS, esses dois sistemas. Os dois dão prejuízo, só que por trabalhador, o regime RPPS dos funcionários públicos gera um rombo gigantesco. E é aí que precisa ser a reforma, porque não é justo que milhões de trabalhadores da iniciativa privada tenham que bancar a previdência de um grupinho de mais ou menos um milhão de privilegiados. Hoje a previdência hoje no Brasil, como a gente sabe, é um baita instrumento de concentração de renda. É um dos maiores mecanismos do mundo para pegar dinheiro de pobre e dar para rico. E além do fator moral, existe um fator de que isso está causando um rombo cada vez maior nas contas do governo. Se o Bolsonaro, através da aprovação do Congresso, conseguir emplacar uma reforma ampla da previdência, o que os investidores internacionais vão olhar? Vamos falar assim, poxa, agora o Brasil está virando um país sério, as contas estão fechadas, então posso emprestar dinheiro com uma taxa menor, aí o juro também cai. Aí as contas todas do governo ficam melhores, as pessoas investem mais, gerem emprego, é o famoso círculo virtuoso. Se o governo Bolsonaro não conseguir aprovar a reforma, ele vai estar dando uma demonstração de fraqueza, de que apesar da vitória eleitoral, ele não consegue converter isso em mudanças reais na estrutura brasileira, isso afugenta investidores, o pessoal tira o dinheiro do país, aumenta o custo dos juros, os empresários já ficam com medo de investir, e isso gera mais desemprego, é um círculo vicioso. Portanto, é muito importante agora focar esse início de governo, com toda essa boa vontade que o novo presidente tem, para usar o seu capital político e aprovar a reforma da previdência. Uma vez aprovado, as demais reformas tendem a ser mais fáceis, porque já vai estar um clima positivo na economia do país. Agora, qual tipo de reforma? Não se sabe exatamente qual vai sair. Tem uma reforma desde 2016, proposta pelo presidente Michel Temer, o Bolsonaro já falou que essa não serve, que vai ter que fazer ajustes, e existe uma outra proposta que está sendo cozinhada pelo novo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, para transformar o Brasil num regime de capitalização individual, que é aquele em que você contribui cada um para a sua própria previdência. Então, o dinheiro que você poupou, você sabe que vai ser para a sua própria previdência, não vai ficar jogando a bomba nas contas das próximas gerações. Se você gostou desse vídeo, acompanhe a gente nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, e siga o Rank dos Políticos.